A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela Eu não Eu não A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela A maquiagem dela pra ela não sair sem a maquiagem dela